Primeiramente, boa tarde. Eu, desde quando comecei a jogar de lateral esquerdo, eu já tinha essa função de chegar muito à frente. Joguei de meio campo antes, finalizava bem as jogadas, batia bem no gol. Então, eu vim aprimorando e quando eu conversei com o Abel, ele disse para eu chegar bem na frente e finalizar. Isso eu vim aprimorando sempre e pretendo ajudar as equipes que eu defender sempre com o bom chute de fora da área. Matheus, ainda falando desse gol contra a equipe do Havaí pelo Nacional, você se emocionou bastante após ter feito o gol. Falou da oportunidade que você teve no Fluminense. Como que agora vir para o Botafogo de Ribeirão Preto, teve oportunidade no time profissional e jogar no time do interior paulista? Foram bastante tempo de luta para chegar até o profissional. Eu tive seis oportunidades, quatro jogando e agora estou tendo essa oportunidade de vir defender as coisas do Botafogo. Eu estou muito feliz, estou muito feliz de vir para somar, ajudar o grupo e fazer uma grande campanha nesse campeonato paulista. Você já conhecia, Matheus, o Botafogo? Você já conhecia a história do clube, o paulistão em si? O que você sabe do time do campeonato? Bom, eu fiquei sabendo mesmo quando comecei as negociações, fiquei sabendo que o último paulistão ficaram em sexto colocado, se eu não me engano. É uma excelente colocação. O Botafogo é clube grande, para mim é clube grande. E estou aqui para somar e dar o meu melhor pelo Botafogo. O campeonato paulista é um campeonato bem trabalhado, são equipes fortes, com muito bom trabalho. Mas a gente está trabalhando também e vamos buscar voos altos nesse campeonato. Matheus, a gente falou da sua experiência em Série A de brasileiro, em profissional e tal, mas evidentemente que a gente tem que levar em consideração toda a sua carreira. E você tem experiência com camisa da seleção brasileira, enfim, apesar de jovem, você já acumula experiências importantes. Como é que você lida com pressão, com cobrança, com exigências? Porque, além de ser o paulistão, que é um campeonato muito difícil, muito disputado, é um ano especial para o Botafogo, que é quando ele comemora 100 anos da sua fundação. E no ano do centenário, a tendência do torcedor é ficar um pouco mais exigente, cobrar um pouquinho mais, porque, evidentemente, ele vai querer ganhar tudo que disputar. Como é que funciona isso para você, chegando em um ambiente novo? Primeiro, o meu sonho é ser jogador de futebol de clubes europeus, ou ser campeão paulista pelo Botafogo de Beirão Preto. Então, eu estou fazendo o que eu amo, estou fazendo o que eu gosto. Então, a pressão não é nem tão grande assim. A pressão, para mim, é não ter o que comer, não ter o que dar à minha família. E hoje eu tenho isso, porque o Botafogo hoje me proporciona isso, o Fluminense me proporcionou isso. Então, para mim, eu estou bem tranquilo para esse ano. Matheus, pelo que você apresentou no Campeonato Nacional, quatro partidas como titular, um campeonato de grande importância, eu acredito que você caberia no time do Fluminense para disputar o Campeonato Carioca. Por que o Matheus veio para Ribeirão Preto? Como foi a conversa com a diretoria do Fluminense? Bom, eu estava disputando uma competição sub-20 pelo Fluminense, quando o meu empresário me ligou, dizendo que tinha essa possível vinda para o Botafogo. E quando eu conversei com o Fluminense, eles também acharam que era uma boa para mim, para eu ganhar experiência, dar uma rodada. Eu fiquei feliz com o pensamento deles e eu quis vir. Eu quis vir para o Botafogo, quis vir ganhar experiência e ajudar muito o clube nesse ano do Campeonato Paulista. Paulistão, como é que é visto por quem não é daqui? Vocês que chegam de fora, como é que enxergam o Paulistão? A gente exagera um pouco em supervalorizar, ou ele realmente tem essa importância toda? É o maior, né? O maior campeonato regional, campeonato paulista. De nível de dificuldade é o maior, é um campeonato muito disputado e tem que se doar ao máximo, né? Trabalhar bastante, estar bem preparado, porque só são jogos grandes. Matheus, você veio para Ribeirão Preto para pegar a experiência, como você disse. O Botafogo contratou um jogador mais experiente para a lateral esquerda, que é o Peri, campeão já paulista com a equipe do Ituano em 2015. Pelos treinamentos que você já viu ali, dá para encaixar ali Matheus Mascarenhas e Peri junto? Você disse que já fez função de meio campo também. O Peri, na atividade, eu já vi ele se deslocando no meio. Ou você vai ter paciência ali para esperar, para ganhar a posição de um jogador mais experiente, ou você veio para ser titular do time? Bom, eu vim para trabalhar, vim para dar o meu melhor. E aí fica a critéria do Léo, que ele decidiu estar decidido. Dá para jogar os dois juntos? Dá para jogar os dois juntos, mas aí depende do Léo. O Matheus, nessa semana foi anunciado o William, já, e acho que tem o Danielzinho também com pendência de documentação. Vocês três vêm do Fluminense. Vocês chegaram a treinar juntos? Você acha que conhecer os dois pode facilitar um pouquinho o fato de você se sentir mais à vontade, de ter um entrosamento melhor com o grupo, enfim? Eu tive mais contato com o Danielzinho, né? O William é um pouco mais velho. Mas eu acho que dá sim, até porque é o estilo de jogo, né? Carioca, a gente se entende um pouco. E com a inteligência do William, do Danielzinho, a gente consegue se entender dentro de campo bem, e eu acho que vai dar bons frutos. Óbvio que você trabalha pela sua carreira, pela sua família, pelo seu compromisso, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, mas toda vez que você se incorpora a um elenco, você passa a ser muito importante, mas a fazer parte de um grupo. Então, às vésperas do Natal aí, às vésperas de um ano novo, se você pudesse pedir ao Papai Noel, ou a Deus, ou a qual entidade fosse hoje, o que é que você pediria para o Botafogo, que vai ser a tua casa e vai ser o teu impulsionamento a partir desse primeiro semestre de 2018? Ah, eu pediria o título do Paulistão, né? Lógico, com certeza eu pediria o título do Paulistão. Matheus, como que é também sair do Rio de Janeiro, viver em Ribeirão Preto? Como que você encontrou essa estrutura aqui do Botafogo? Era o que você imaginava? Te surpreendeu positivamente? Surpreendeu, sim. Fui muito bem recebido. Gostei muito da cidade também. Gostei muito de todas as pessoas aqui que me receberam muito bem. E estou muito feliz. Graças a Deus, estou muito feliz. Torcedor botafoguense que não conhece o Matheus Mascarenhas, fala um pouquinho do seu estilo de jogo. Bom, eu sou um jogador bastante veloz, habilidoso, chego bem no fundo e aprimorei muito minha marcação. E estou aprimorando um pouquinho de cada vez para poder ser um, quem sabe, um dos maiores laterais esquerdo do mundo. o seu jogador tanto aqui no Morgan do Sul do Sul. Vá, era criança candies, Pra comprar o sol do sul do Sul que sabe ser um, tu mas eu tenho uma coisa Obrigado.